Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores que deram voz aos principais personagens do anime Cavaleiro do Zodíaco. Se você insistir em matá-los, então eu vou ter que lutar. Sim galerinha, eu realizei uma enquete lá na aba da comunidade aqui no YouTube, onde eu perguntei pra vocês alguns animes e quais que vocês queriam que eu mostrasse os dubladores. E o Cavaleiro do Zodíaco, a Saga de Hades, ganhou com uma larga vantagem, então hoje pra vocês eu vou trazer finalmente esse Ken Dubla que tanto vocês me pediam. Mas antes eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram aqui, arroba Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo. Então, chega de enrolação e vamos aí a tudo que interessa dessa dublagem espetacular de Cavaleiro do Zodíaco. Bom, antes de começar esse Ken Dubla eu quero deixar dois avisos. O primeiro, a gente vai fazer da parte Saga de Hades, que é a saga mais conhecida que fez mais sucesso. Segundo, provavelmente eu vou falar o nome de alguns dos atores orientais errados, que fizeram os audios originais. Eu provavelmente vou pronunciar o nome deles errado, mas na descrição vai ter o nome certo, se você tiver alguma dúvida é só olhar aqui na descrição. Então, chega de enrolação e vamos começar pelo estúdio, que na verdade foram dois estúdios. Nós tivemos primeiro o estúdio da Alamo, na fase do Santuário, e depois a Dub Brasil entrou na dublagem fazendo a fase do Inferno e a fase do Eliseus. E na direção, como de costume, nós tivemos alguns diretores. Na fase onde foi dublada nos estúdios da Alamo, quem dirigiu a dublagem foi o Marcelo Campos. Já na fase da Dub Brasil, quem dirigiu foi o Hermes Baroli e o Gilberto Baroli. Vale lembrar que a tradução foi feita pelo Marcelo Del Greco. E vamos começar a falar, começando pela personagem, que é uma das principais, que é a Saori Kindo. A Deusa Atena teve o seu áudio original sendo feito por dois atores. Primeiro pela Keiko Han e depois pela Fumiko Orikasa. Já no Brasil, ela teve apenas uma dubladora, que dublou ela sempre e é a principal dubladora dela. Uma dubladora que eu gosto muito, que é a dubladora Letícia Quinto. E a Letícia Quinto tem uma dublagem bem interessante, que inclusive apareceu num Ken Dubla aqui do canal, porque ela é a dubladora da Sandy Buchecha nas produções do Bob Esponja, né? Calça Quadrada. Puxa, o que vai fazer com ele? Eu vou pra lua, Bob Esponja. Pra lua? Eu posso ir? Nada disso, Bob Esponja. Ainda mais depois do incidente com o meu catavento. Beleza, agora vamos falar dos Cavaleiros de Bronze, começando pelo Seiya. O Seiya de Pegasus teve o seu áudio original sendo feito pelo Toru Furuyaya e depois pelo Mazakazu Morita. Já no Brasil, ele foi dublado pelo excelente dublador Hermes Baroli. Isso não pode ser verdade. Como foi que ele fez isso? A ponta do dedo dele piscou e ele conseguiu me derrubar. E o Hermes Baroli apareceu num Ken Dubla aqui que a gente teve de uma produção da Marvel, que foi o X-Men Evolution, aonde ele dublou o Ciclope. Inclusive, futuramente eu vou trazer um videozinho aí mostrando todos os dubladores que o Ciclope teve, porque tem dublador pra caramba. Uma situação ruim e aconteceu um acidente. Desculpe. Eu sei. Felizmente ninguém ficou gravemente ferido e a verdadeira causa não foi descoberta, mas você tem que ter mais cuidado, Scott. Mas professor, eu tô com uma bazuca atrás de cada olho. Outro personagem importante que nós temos é o Shiryu de Dragão, que teve o seu áudio original sendo feito por dois atores. Primeiro pelo Hiro Otaka Suzukoi e depois pelo Takahiro Surukai. Já no Brasil, ele foi dublado pelo dublador Elcio Sodré. No mundo pode não existir nada, pelo que vale a pena nos sacrificarmos. Exceto. Exceto o quê? Exceto pela amizade. Elcio Sodré é bastante conhecido por dublar um personagem de outro anime, que no caso é o Naruto, aonde ele dubla o Kakashi Hataki. Ele é rápido demais. Outro personagem que nós temos importante é o Hyoga de Cisne, que tem o seu áudio original sendo feito por dois atores. Primeiro pelo Kuyoshi Hashimoto e depois pelo Hiroaki Miura. Já no Brasil, ele foi dublado pelo excelente dublador Francisco Bretas. Camus, você fez isso para me ajudar a alcançar o sétimo sentido? Era isso que você queria me ensinar? Não era? Era isso? Me diga! Francisco Bretas é bastante conhecido por ser o dublador do Capitão nos Pinguins de Madagascar. Um personagem bastante conhecido é o Shun de Andrômeda, que tem o seu áudio original sendo feito por dois atores. Primeiro pelo Ryu, Orikawa, e depois pelo Yutaka Zewa. Já no Brasil, ele foi dublado pelo dublador Ulisses Bizerra. Jabu, eu não consigo entender por que temos que lutar aqui. Do que é que você está falando, Shun? Até parece que você está com medo de mim. Não é isso, Jabu. Pra que você precisa lutar? Pela sagrada armadura de ouro? Ulisses Bizerra apareceu num videozinho aqui que a gente teve, onde a gente mostrou os dubladores do Homem-Aranha, já que ele dublou o personagem na série animada de 2003. Já? Acho que vamos terminar o nosso teste outro dia. E o último cavaleiro de bronze que eu vou trazer para vocês é o Ikidi Fênix, que teve o seu áudio original sendo feito pelo Hideyuki Hoori, e depois pelo Katsuki Konoshi. Já no Brasil, ele foi dublado pelo excelente dublador Leonardo Camilo. Bom, estou vendo que você não mudou nada. Você ainda cai em prantos fácil demais. Já estou cheio das suas lágrimas. Será o primeiro a morrer. Prepare-se! Ikidi! E o Leonardo Camilo é bastante conhecido por ser o dublador do Mestre Shifu nas produções do Kung Fu Panda. Mestre Owui, queria me ver. Houve algum problema? Beleza, agora vamos falar dos Cavaleiros de Ouro. Começando pelo Shion de Ares, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Nobu Tobita. Já no Brasil, ele foi dublado pelo dublador Luiz Lafrey. Por que estão chorando? Quem é você? Atena está morta. Mas a verdadeira batalha ainda está por começar. Essa voz... Luiz é bastante conhecido por ser o dublador do Jerry no Três Espiãs Demais, que inclusive eu vou trazer quem dubla aí futuramente dessa animação muito boa. Parece que vocês precisam de um bom hidratante. Outro personagem importante que nós temos é o Mudi Ares, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Takumi Yamazaki. Já no Brasil, ele teve um total de dois dubladores diferentes. Na fase do Santuário, ele foi dublado pelo dublador Marcelo Campos. Já na fase do Inferno, ele foi dublado pelo Marco Aurélio Campos. Eu soprei minha vida neste castelo. Em outras palavras, ele está vivo. E esse é o motivo de eu ter voltado à minha forma original. Pelo que eu pude perceber, nós fomos salvos pela deusa Atena. Sim, estou preocupado com os seios cavaleiros. Marcelo Campos é bastante conhecido por ser o dublador do Mary no Senhor dos Anéis, que é um personagem que eu gosto muito. O que é isso? Isto, meu amigo, é uma caneca de meio litro. Uma caneca de meio litro? Uhum. Já o Marco Aurélio é bastante conhecido por ser o dublador do Harry Osborn na animação do Ultimate Spider-Man. Outro personagem importante que nós temos é o Aldebaran de Touro, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Texô Guendá. Já no Brasil, ele foi dublado pelo dublador Ronaldo Artnick. Reinaldo é bastante conhecido por ser o dublador do Malatick no Sailor Moon. E agora vamos falar de dois personagens que é o Saga de Gêmeos e o Canon de Gêmeos, que tiveram seu áudio original sendo feito pelo Ritoro Okyu. Já no Brasil, foram dublados pelo Gilberto Baroli. De onde nenhuma força humana seria capaz de sair. Eu pensei que você já estivesse morto, castigado pelos deuses. Saga, não teria sido você quem recebeu o castigo dos deuses? O quê? Você falhou na conspiração de matar a Tene e tomar o poder do santuário. Gilberto Baroli é bastante conhecido por ter dublado o Edgar Vivar no Chaves. É claro que não. Eu vim conversar com o senhor a respeito do tempo. É, tem feito um calorzinho, né? Não é algo que se diga, nossa, que calorão que está fazendo. Mas vai, vai, tá quente. Não seja palhaço e pague o aluguel já. Beleza, agora vamos falar dos deuses do submundo. Começando pelo Hades, o imperador do submundo, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Akio Otsuka. Já no Brasil, ele foi dublado pelo dublador Marcelo Pissardini. Marcelo Pissardini. Marcelo Pissardini dublou o Alistar Kray nos nas produções da Operação Big Hero. Agora vamos falar do Deus do Sono, o Hypnos, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Issei Futumata. Já no Brasil, ele é dublado pelo ótimo dublador Nestor Chiesse. Contudo, Pandora protegeu a alma do imperador Hades desde pequena. Por isso, eu acho que não era necessário matá-la. Nestor dublou o Sherlock Holmes, né? Vivido pelo Benedict Cumberbatch nas produções, né? Do Sherlock. Outro personagem importante que nós temos é o Tanatos, o Deus da Morte, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Toshifuro Kawa. Já no Brasil, ele é dublado pelo ótimo dublador Felipe Grinan. O que? Você é... O meu nome é Tanatos. O que? Você disse Tanatos? Mas por que os seus olhos e cabelos são prateados? Você... Você é um espectro? Eu não sou um espectro. Eu sou o braço direito do imperador Hades e um de seus servos mais próximos e confiáveis desde os tempos mitológicos. Felipe Grinan apareceu num Quem Dubla que a gente teve, que é um Quem Dubla que eu gosto muito, que é do Drake Josh, que ele é o dublador do Drake. Que tipo de peça? Olha, tá vendo esse gravador? Tô. Não é um gravador de verdade. Como assim? Atira bolas de tinta. Tá, é como conseguir um gravador que atira bolas de tinta? De um amigo... Agora vamos falar dos personagens do Aspectro de Hades. Começando pelo Niobite Deep, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Xingu Rori. Já no Brasil, ele é dublado pelo dublador Renato Soares. Estrela terrestre das trevas! Sem o corpo de Aldebaran, a gloriosa armadura de touro se torna completamente inútil. Renato Soares dublou o Rafael no Tartarugas Ninja de 2003. Ah, isso foi mais fácil do que eu pensei. Espero que tenha mais alguns, porque só agora eu comecei a esquentar. Outro personagem que nós temos é o Zelos de Sapo, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Binchimada. No Brasil, seu dublador é o dublador Wagner Fagundes. Wagner Fagundes é bastante conhecido por ter dado voz ao Gohan aqui no Brasil. Desculpa por ter dado tanto trabalho. Olha, Pan, o vovô não tá legal. Será que você conseguiu entender? Então não deixa ele preocupado. Outro que nós temos é o Lime de Verme, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Kazooi Nakai. Já no Brasil, ele é dublado pelo ótimo dublador Rodrigo Andreato. Ah, eu sou o Jaime de Verme da Estrela Terrestre da Submissão. Meu passatempo favorito é ouvir os gritos de mulheres e crianças. Rodrigo Andreato dublou o Garra Mansa no Zootopia. O pessoal achou melhor não ter um predador na recepção quando os cidadãos de Zootopia entrarem aqui na delegacia. O quê? Bom, eu vou pro Almoxerifado. Outro que nós temos é o Giganto de Ciclope, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Rissal Egawa. Já no Brasil, ele é dublado pelo dublador Antônio Moreno. Já chega, calem-se. E você se considera um cavaleiro? Antônio Moreno dublou ninguém mais, ninguém menos que o Mr. T no Esquadrão Classe A. Eu fico no chão, certo? Ei, parceiro, eu não vou subir em nenhum avião. E pronto. Outro que nós temos é o Miyu de Papilon, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Atsui Kishihai. Já no Brasil, ele é dublado pelo dublador Alexandre Marconato. Alexandre Marconato é muito conhecido por ser o dublador do Magneto quando ele é interpretado pelo Michael Fassbender na versão dele mais nova. Agora vamos falar dos Cavaleiros de Prata. Começando pela China de Cobra, que tem o seu áudio original sendo feito por duas atrizes. Primeiro pela Mamikoyama e depois pela Yukua Komatsu. Já no Brasil, ela foi dublada pela dubladora Maralise Tartarini. Senhor, não podemos mais depender dos homens. Precisamos de uma mulher para nos livrarmos do grupo de ceia. Maralise Tartarini apareceu num vídeo recente que a gente teve em homenagem aos dubladores que faleceram, porque ela infelizmente nos deixou. E uma curiosidade que eu tinha que ter posto naquele vídeo e acabei não colocando é que ela fez o áudio original da Zebra do Fantástico, que foi uma personagem que marcou por muito tempo. Jogo 2, América 1, Botafogo 0. Colônia 1. Jogo 3, Goitakaz 1, Fluminense 4. Colônia 2. Outra personagem que nós temos é a Marim de Águia, que tem o seu áudio original sendo feito pela Fumiko Ione. Já no Brasil, ela foi dublada pela dubladora Isabel de Sá. Está vendo? Destruir alguma coisa significa destruir todos os seus átomos. Está entendendo? Isabel de Sá dublou a Jessie do Pokémon. E pensam o que estão fazendo? Prepare-se para a encrenca. Encrenca em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade do amor. Para estender o nosso poder às estrelas. Jessie. James. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. E por fim, mas não menos importante, a última personagem que nós vamos trazer desse que em dubla de hoje é a Pandora. Que tem o seu áudio original sendo feito pela atriz Maya Sakamoto. Já no Brasil, ela é dublada pela ótima dubladora Miriam Fischer. Pandora. É você, Radamantes? Sim, senhora Pandora. Sou eu, Radamantes e Wyvern. A estrela celeste da fúria. O que deseja? Senhora. Eu vim aqui com o propósito de pedir-lhe permissão para ir ao Santuário de Atena. Eu já ordenei aos cavaleiros mortos que cumpram essa missão. Miriam Fischer dubla a personagem da Jani na animação do Tarzan. Que é uma animação que eu quero trazer aqui em dubla e futuramente que eu gosto muito. Fica meio curvado. Assim. Ah, é? E sustenta o peso nas juntas. Nas juntas? Exatamente como um gorila. Extraordinário. Foi magistral. Então é isso. Esse é o videozinho de hoje mostrando para vocês os dubladores dos principais personagens de Cavaleiro dos Zodíacos, da fase do Hades, da saga de Hades. Lembrando que na descrição tem o nome dos atores, que eu provavelmente acabei falando errado, e o link da Dublanet, onde tem todos os dubladores dessa saga e de todas as sagas do Cavaleiro dos Zodíacos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram, que é arroba Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo durante esta quarentena. Então por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.